Salve, Márcia Atleticano! Está começando mais um vídeo aqui no canal GaloTube e hoje a gente vai fazer o pré-jogo nesse confronto Zamora e Atlético na Venezuela Time alternativo, comissão técnica eu acho que tem dedo do setcâmera nisso aí que não é possível que o Rodrigo Santana ia mandar um time alternativo por conta dele para esse confronto que para os torcedores é super importante vale vaga na Sul-Americana, vale torneio continental mas para o setcâmera diz ele que é a segunda divisão do Libertadores então eu aposto que tem dedo dele nisso o Atlético vai com um time com poucas peças importantes do time titular, não vai o Ruga, não vai o Elias não vai o Ricardo Oliveira, não vai o Vitor então fica complicado buscar essa classificação aí eu acho uma vergonha, eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho uma vergonha, uma falta de respeito com o torcedor que acompanha os jogos do time, que assina os canais que passam os jogos do Atlético mas infelizmente é essa a diretoria que nós temos aí e é torcer para acabar logo esse mandato do setcâmera o Atlético vai em campo aí com o goleiro Cleiton, o goleiro reserva Patrick, lateral direito reserva da zaga para a esquerda ali, titular Igor Rabelo, Heber e Fábio Santos no meio ali o primeiro volante deve ser o Zé Welleson ou o Adilson, ainda não é certo mas o Zé Welleson com larga vantagem aí na frente do Adilson Jair deve ganhar mais uma oportunidade aí dessa vez entrando e jogando aí depois vem Luan, vem o Natan, Vinícius ou Maicon Bolt e lá na frente o Alejandro o Alejandro é um reforço aí porque o Ricardo Oliveira está vindo muito mal não sei se é porque a bola não está chegando mas para mim o Alejandro já deveria ganhar muitas chances então o Alejandro para mim é um reforço agora Maicon Bolt infelizmente a gente pode a gente não espera muita coisa porque ele vem muito abaixo e quem sabe é uma oportunidade de ele mostrar um pouquinho de futebol porque até hoje só mostrou pouca coisa no campeonato mineiro nos campeonatos importantes brasileiros na Libertadores foi muito mal, abaixo da média aí o Maicon Bolt que não tem velocidade nenhuma até agora demonstrada no Atlético mas é isso aí pessoal, o Atlético foi esse time alternativo para buscar essa vaga na Sul-Americana e alguns pontos aí tem que ser lembrados o Atlético se perder lá na Venezuela ela vai ter feito a pior campanha da história de um time brasileiro de 2002 para frente para você ver, parece que o Sete Câmaras não estuda o jogo não entende nada de futebol então olha o que ele está fazendo com a imagem do nosso clube se perder vai ser a pior campanha se empatar vai ser a segunda pior campanha junto com o Flamengo Flamengo teve um ano em que ele fez apenas 4 contas o Atlético está com 3 e outra coisa, o Atlético vai deixar de faturar aí no mínimo 25, no máximo, desculpe 25 milhões de reais 25 milhões de reais porque se classificar para a Sul-Americana em passando de fase sempre tem ali os prêmios e então para você ver que o Sete Câmaras ele entra muito em contradição fala que vai economizar que precisa de receita e menosprezando uma competição do porte da Sul-Americana que dá vaga na Libertadores para o campeão que dá vaga na Recopa Copa Surubo para você ver o que estão fazendo com o clube eu gostaria de saber a sua opinião deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa escolha do time alternativo lembrando que o Rodrigo Santana não tem nada a ver com isso é coisa do Sete Câmaras na minha opinião não tem base descansar esse tanto de jogadores pelo menos nem levar eles para ficar no banco eu acho uma vergonha e eu gostaria de saber a sua opinião deixa nos comentários dê um like no vídeo se você gostou e se você não é inscrito no canal é muito importante você estar se inscrevendo aqui no canal do YouTube você tem notícias do Atlético a todo momento um vídeo diário às vezes se acontecer alguma coisa muito importante dois e aqui você fica informado conforme eu disse de tudo o que acontece o canal te aproxima ainda mais do seu clube do coração o nosso glorioso clube Atlético Mineiro então eu vou ficando por aqui e volto para comentar o jogo esperando uma vitória do nosso time contra o fraco Zamora da Venezuela um abraço e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma